Fala aí, Bichander! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra você Deborah Welker acaba detonando Pyong Lee aí sobre um passado que ele teve com ela Não sei se é um caso que ele teve com ela ou um namoro que ele teve e tal Mas ele acabou aí tendo um passado com ela e ela expõe ele na internet toda e eu vou estar mostrando pra vocês e depois comentando sobre Então pessoal, a Deborah Welker é uma comissária de bordo aí que já teve um caso com Pyong como a gente já falou E ela chamou ele mano de mentiroso, ela chamou ele de falso, de manipulador, de arrogante Tipo, ele falou que ele é aquelas pessoas que trata mal os garçons, tá ligado? Aquelas pessoas que se acham assim o top da balada e tal Então mano, ela falou muito mal dele mesmo, contou até umas histórias aí E eu quero que vocês assistam aí, depois a gente comenta mais um pouco Tá, depois que eu fiz o post criticando Pyong Lee, vulgo Jaime Várias pessoas vieram e me perguntam, nossa mas ele é um querido, coitadinho, o que ele fez? Eu conheci esse b**** numa festa e a gente ficou Ele foi todo querido, ai, curti você, todo bonzinho Eu tô querendo namorar sério, isso, aquilo, eu trouxa, caí no papo dele Enfim, depois que a gente, ele falou que era solteiro, tudo Depois que a gente tinha ficado, ele vira pra mim Então, eu acho que tá na hora de eu te falar uma coisa Eu tenho namorada, na verdade Eu falei, quê? Por que você não me falou isso antes? Tipo, um monte de mentira Ele, mas a gente vai continuar ficando Falei, como é que é? Não, a gente não vai continuar ficando, você deveria ter me falado isso antes Isso é sem caráter Eu não vou ficar com um cara que tem namorada Enfim, não fiquei mais com ele Passou uns dois meses Eu fui numa festa Conheci outro menino E a gente ficou E ele falou assim Ah, eu esqueci de falar, eu tô com um amigo aqui na festa, vou te apresentar Eu falei, ah tá O amigo vindo Quem que era com um amigo Sim, ele A gente fingiu que não se conhecia Ele esperou o menino ir do banheiro Aí ele, eu falei, ah Faz favor, por favor, de não contar pro teu amigo Que a gente já ficou Não foi nada demais Tipo, não tem necessidade de você falar pra ele Eu curti ele Então ele, é Eu não vou falar, mas Ah, você vai ter que continuar ficando comigo Tipo, ele me chantageou Pra eu continuar saindo com ele E ele não contar pro amigo dele O amigo dele que eu gostei Que a gente já tinha ficado Tá Só isso Eu falei Você é maluco Eu continuei negando Ele continuou me mandando mensagem Depois disso pra gente sair Bababá Eu continuei por um tempo negando Até que do nada O amigo dele terminou comigo Sem me dizer o porquê por mensagem Me bloqueou em tudo Eu não tenho a menor ideia Que história que ele inventou pra mim E o pior é assim Ele não é uma pessoa que é Sem caráter Só pra relacionamento Traição Não Ele é uma pessoa extremamente arrogante Que humilha os outros Sabe aquele tipo de pessoa Que trata o garçom mal? Que Ele é mentiroso Ele é falso Só que ele é inteligente Então Ele é extremamente manipulador E meu Ele é um ator nato Ele Sei lá cara Ele não tem caráter Ele humilha as pessoas Arrogante Se acha pra c*** Porque ele tem dinheiro Se acha O famosão Mano Insuportável Uma pessoa insuportável Resumindo Meu dia tá sendo perfeito A máscara do Jaime caiu O meu voo de amanhã cedo Foi cancelado E eu vou ficar um dia mais Na Alemanha E devido a isso Cancelaram o meu próximo voo Que era um bate e volta E diga-se de passagem O pior de todos Ai gente Tá muito favorável Pra mim Bom então pessoal Agora que vocês já tem Um pouco de noção Do acontecido Com o Pyong Com essa ex-ficante dele Que os caras Acabaram tendo esse caso Vamos comentar um pouco A respeito De toda a situação Que vem acontecendo Bom Você vê aí Que na história dela Ela chama ele De manipulador E tal E não sei o que E diz Que o motivo Dela ter terminado O namoro É por culpa Que ele falou Alguma coisa Pro amigo dele Pra ele Supostamente Ter bloqueado ela Em tudo E ter terminado Assim daquela forma Bom Isso ela não tem provas E é por isso Que ela corta O story Nesse momento Assim Porque ela De tanto Que acha Que o Pyong É maligno Fala uma coisa Dessas E aí corta O story Sem ter Nenhumas provas Queria começar Esse vídeo Refutando ela Porque simplesmente Não tem outra Coisa pra refutar É Pyong A casa caiu Pro teu lado Infelizmente Infelizmente Você tá Na televisão Não tá conseguindo Se expressar De nenhuma forma E aí fica muito Vulnerável Pra todo mundo Te dar hate Eu não tô te dando hate Eu tô te Palmando aqui Tô tentando dar uma ajuda Pra você Tanto mostrando Que ela não tem provas Que foi isso Que aconteceu mesmo Que você Que mandou o amigo Seu aí Terminar com ela Mas Eu só quero aí Mostrar ambos os lados Da situação aí Pyong aí tá fazendo Umas besteiras É pá de família E é isso que acontece Com pessoas Que fazem esse tipo De coisa Amanhã vai sair um vídeo Falando sobre isso Também galera Então fiquem ligados Aí no canal Às 10 horas da manhã Todos os dias Vídeos às 10 horas Então como todo furdúncio É causado por uma Das duas partes Do acontecido A gente não tem Como saber Se isso realmente Aí toda Essa historinha aí Que foi contada Pela Deborah Welker É realmente verdade Ou se não é Realmente verdade Porque é simplesmente Uma história Ela falando aí Nos stories E acaba aí Detonando Pyong Lee Tirando muita moral Dele e acabando aí Difamando a imagem Dele também Como pai de família Por ter feito Tanta coisa ruim Ela já aproveitou Ela já aproveitou A balsa E já foi lá Falou todos os podres Que ela já teve Com ele também Convenhamos galera Se isso que ela falou Foi verdade Também é uma coisa Muito terrível Do nosso querido Pyong youtuber Que era tão amado Por tantos E tão passado pano Por outras pessoas Também Por outros youtubers Inclusive Mas e você O que você acha Disso Bitdown Conta pra nós Que somos teus inscritos Galera O que eu acho É que eu acho que é assim A parte que ela fala Que o Pyong É esperto É verdade Porque ele é tipo Aquela pessoa Cabeção Ele é aquela pessoa Que é hipnólogo Que sabe como Tá um passo a frente Dos outros Porque tem muitas As cenas aí Já no BBB Antes de ter acontecido Essa festa Galera O que mais tinha No youtube Era a cena do Pyong Debochando dos outros E tirando com a cara Dos outros Mostrando que os outros Estavam se contradizendo Tá ligado O Pyong tá sempre Um passo na frente Das outras pessoas Então o que que acontece Se ele tem a mentalidade Que ele tá sempre Podendo estar um passo Na frente das outras pessoas Ele vai ter a mentalidade Que ele pode enganar os outros E isso condiz Com o que essa Deborah Welker Tá contando pra nós Infelizmente galera É Pode ser que as histórias Sejam verdadeiras sim Mas a gente não tem como provar Como eu falei antes Fiz a brincadeira ali com vocês Mas e agora galera Eu quero saber O que que você acha Sobre todo Esse furduncio Sobre toda essa história Comenta aqui embaixo Nos comentários Que eu vou tá lendo Vou tá respondendo você aí Se você tiver qualquer dúvida Me pergunte também E me diga aqui O que você acha realmente Das ações do Pyong Se é verdade Essa história da Deborah Welker Se você acha que é mentira Me conta aqui Que eu quero saber Se você ficou até aqui Te agradeço muito Por ter assistido esse vídeo Deixa seu like Se inscreve E ativa o sininho Que o YouTube Não tá notificando vocês Galera Me segue lá no Instagram Deixe seu like aqui Veja meus outros vídeos Vídeos todos os dias Às 10 da manhã Um grande abraço Pra todo mundo Vou indo Falou Fui E aí 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 .